Então, fala aí, galerinha, do Pathxile, mais um videozinho aí trazendo pra vocês, dessa vez só trazendo algumas atualizações aí da nossa... desse evento da Delve, né? Endless Delve, Solo Self-Found, né? Eu tô jogando no Softcore, tá? E é isso aí, né, gente? Lembrando das dicas do vídeo passado, né? A Delve vai ser bem legal pra vocês aprenderem. Nesse evento vai ser bem legal pra vocês aprenderem sobre biomas, sobre paredes, sobre nodos no meio do mapa, como que funcionam os fósseis, tá? E como que você joga um pouquinho no Solo Self-Found, né? Como que é a dificuldade de você desenvolver todo um personagem dentro do Solo Self-Found. E isso é muito interessante, né? O conhecimento que você fica, você leva pra outras ligas. E isso daí é algo que é bem interessante, tá? Mas a pergunta que a galera tá fazendo muito pra mim é como que faz pra encontrar esses nodos no meio do mapa, tá? Como é que eu faço pra alcançar esses nodos no meio do mapa, tá? O macete que a gente usa, tá? Que é assim o que mais funciona, é o seguinte. Você tem que olhar tudo que tá ao redor, tá? Tudo que tá ao redor dessa região. E você tem que encontrar um nodo, né? Um ponto que tenha apenas duas saídas, né? Se você olhar aqui, esse nodo só tem uma saída. Então, provavelmente não está aqui, tá? Esse nodo aqui, ó, ele tem duas saídas. Uma pra cima e uma pra esquerda. Então, provavelmente, essa saída vai estar aqui, tá? Provavelmente, essa saída vai estar aqui no canto, tá? Eu tenho um nodo aqui, ó, que fica bem interessante pra vocês poderem entender. Tá vendo aqui essa região? Ele tem uma caixinha aqui no meio, tá? Então, o que que acontece, tá? Ele nunca pode estar na diagonal, tá? Então, ele nunca pode ser de assim, tá? Ele sempre vai ter que estar numa linha. Então, qual que é o nodo aqui em volta que só tem duas saídas? Então, isso aqui é diagonal, não pode, mas ele tem três saídas. Uma pra cima, uma pra baixo e uma pra esquerda. Esse daqui também está na diagonal, mas ele tem três saídas. Uma pra cima, uma pra direita e uma pra baixo, tá? Esse daqui está reto, só que ele tem três saídas. Uma pra cima, uma pra esquerda e uma pra baixo. Esse daqui tem três saídas, mas está na diagonal. Também não tem como, tá? Então, ele tem uma pra cima, uma pra direita e uma pra esquerda. Aqui embaixo, ele também tem três saídas. Uma pra esquerda, uma pra direita e uma pra baixo. Esse nodo aqui só tem duas saídas. Uma pra direita e uma pra baixo. Então, se você parar pra dar uma olhada nesse nodo aqui, tá? Provavelmente, esse vai ser o nodo que a gente vai querer encontrar. E a saída vai estar pra esquerda. E eu vou mostrar isso daqui rapidinho pra vocês. Como é que vocês vão fazer pra alcançar aquele local. E aí eu posso mostrar um pouquinho do desempenho da build pra vocês, tá? Level é o seguinte, gente, tá? Eu já estou level... Monstros level 83, tá? Então, assim... Eu já não estou procurando mais muitas coisas. Eu só quero bater o level 95 mesmo, tá? Então, você vai ter que chegar até o nodo. Tá? Que você está procurando. Né? Vai ter que terminar ele, finalizar ele, no caso. A gente ainda está com um problema um pouquinho de matar bichos raros. Mas, de geral, a build está andando, tá? Esse nodo aqui é bem chato, né? Beleza. Enfim. Vai andando, vai batendo, vai andando, vai batendo, vai andando, vai batendo, vai andando, vai batendo. Vai andando, vai batendo. Você vê que vai ficar meio difícil. Dá uma escapada, dá uma andada, solta um totemzinho. Dá uma posicionada. Cuidado com esse bicho que ele mata bastante, tá? Solta ali no pé dele, mata ele. Beleza? Então, é o seguinte, né? Nós chegamos até o nodo que eu falei pra você, tá? Agora, o que vai acontecer? Como o nodo está saindo pra esquerda, pode perceber, esquerda, provavelmente vai ter uma saída pra cá, ó. Tá vendo? Aí, você vai ter que ir jogando flare, tá? Sem carrinho mesmo. Até você achar uma parede. Tá vendo que tem uma parede aqui, ó? Né? Tem uma parede aqui, ó. Vou até aumentar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Uma parede, né, ó. Aí, uma parede aí, ó. Tá vendo? E agora, eu tenho que estourar essa parede. Tá, ó. Você vai estourar essa parede e você vai perceber que ele vai abrir um caminho. Agora, você volta, pega o seu carrinho, tá? E pede pra ele chegar até o canto, tá? Se você não conseguir achar, gente. Você tem que dar um rolê por todos os nodos que tiver em volta e vai tentando procurar saída pra aquela direção. E é assim que você vai achar esses nodos aí no meio, então. Beleza? Então, fica essa dicasinha aí pra vocês. Sobre build e sobre a modificação da build agora, então. Tô jogando de Raider Lighting Strike, tá? E eu tive que fazer várias alterações. Então, assim, gente. Quando vocês vão jogar para a Fagzari, eu sei que de início é difícil, eu sei que é chato, eu sei que algumas dicas são meio avançadas. Mas vocês têm que começar a aprender a devagarzinho entender o que a gente tá querendo te dizer, tá? Se você pega uma build e quer ir reto, é muito complicado porque a gente não sabe os itens que você vai dropar. Você não vai ter acesso aos itens que você precisa. E isso daí é muito complicado. Então, você tem que aprender a mexer com a árvore do jogo, tá? E fazer com que ela trabalhe pra você no momento em que você está precisando dela, tá? Como que é assim, né? Então, por exemplo, eu tô jogando com a Lighting Strike, tá? Ontem, se vocês pararem pra ver, eu tava com um ponto de resistência aqui. Com 15% de All Elemental Resistance, tá? Então, por exemplo, ontem a minha árvore tava desse jeito aqui, ó. Tá? Né? Com Elemental Resistance. Só que é o seguinte, eu consegui mexer com as minhas resistências pelos meus itens. Então, eu não estou mais precisando desse Elemental Resistance. Eu vim aqui e tirei ele, tá? Tirei ele e coloquei em vida aqui embaixo, tá? Porque vida pra mim é mais importante, já que as minhas resistências estão capadas. Se você estivesse precisando de um pouquinho de força, pode pegar um ponto de força aqui. Só que eu consegui arrumar a minha força no cinto. Então, eu tirei aquele ponto daqui porque eu arrumei aqui no cinto e coloquei em vida aqui embaixo, tá? Isso daí é o que a gente fala de você poder adaptar a árvore dependendo da situação que você tá enfrentando. Então, a gente solta uma árvore que é o esqueleto dela, quais são os pontos que você deveria pegar. E as outras coisas você vai mexendo de acordo com o que você vai precisando. Por exemplo, na ideia original, eu não tinha pegado esses pontos de Acurace, tá? Mas eu estou precisando de Acurace porque minha Precision tá level baixa e minha Acurace tava menos de 95%. Então, eu resolvi sacrificar três pontos pra pegar essa Acurace aqui. Digamos que eu drop um item aí com muita Acurace. Eu posso tranquilamente tirar esses três pontos e redistribuir ele na árvore em outro local que eu esteja precisando, tá? E aí fica alguns exemplos de como que vocês poderiam estar mexendo na árvore. Eu vou deixar essa árvore atualizada agora pra vocês, tá? Outras coisas que eu acabei modificando aqui também, tá? Então, vamos lá. Equipamento é pegar uma luva com Elemental Icones, que tá me ajudando. Você pega luvas corrompidas, no caso, em qualquer nodos que tenham a armadura. Então, pode dropar, pode, chance de dropar luvas com Curse, botas, elmos, armaduras reslinkadas e etc, tá? Isso daí eu acho que é algo bem interessante pra vocês. Então, focar bastante aqui. Só que lembre-se, a chance de aparecer Exile aqui nesses nodos é bem grande. E os Exile estão ripando a gente até não querer mais, tá? Então, tomem cuidado com isso daí também, tá bom? Mas sobre os meus itens aí, então, né? Peguei um cinto com duas essências e pouquinho de vida, troquei minha bota com o Movimento Speed. Eu tô usando dois anéis únicos, tá? Que eu dropei, que é o Death Rush e o outro é o Giftes From Above, tá? É o Giftes From Above. Um me dá crítico e o outro me dá uns laff. Uns laff me dá ataque speed. Se você não pegar esses dois, porque é muito difícil, porque quem tem único, tá? Você pode usar raros com vida, resistência, cura-se, atributo, qualquer coisa, gente, tá? Nenhum desses dois são necessários pra build rodar, beleza? Colar, né? Eu gostaria de pegar encantamento, mas não dá pra pegar encantamento aqui, né? Ou anói a mente, né? E aí eu tô usando isso aí, crítico, multiplier, vida e resistência, tá bom? Elmo eu troquei, tá? Consegui pegar um elmo bom, tá? Duas resistências, vida boa, tá? Então tá excelente pra o que eu tô precisando fazer aqui, tá? Garrinhas eu tô usando com Cold, Lightning e ataque speed. Eu craftei na essência, né? Então fiquei jogando essência de raf, lembra que eu falei? Tá? E torci pra cair o Fire, o Cold e ataque speed. E aí caiu o Cold, né? Bom e ataque speed bom, tá? Na base de Gemini. Por que Gemini, tá, gente? Porque Gemini me dá 38 de life gain on hit by each enemy hit by all attacks. E 14 de mana. O que que faz com que minha mana fique de uma maneira bem tranquila. Por isso que a Gemini Claw eu achei que seria mais importante do que a Imperial Claw, tá? Por mais que a Imperial Claw dê mais ataque speed, essa daqui é o que a gente tava precisando aqui agora, tá? Sobre a minha outra garra, eu resolvi trocar pro escudo porque cria uma camada defensiva na minha build. Essa build você pode jogar com Dual Claw, não tem problema nenhum. Ou pode jogar com escudo também, né? Escudo eu acho que fica bem interessante porque ele vai me dar esse Supress Spell Damage, tá? O que que o Supress Spell Damage faz, tá, gente? O Supress Spell Damage meu agora está em 100%, tá? Essa é a chance de quando eu receber um spell, eu negar 50% do dano desse spell. Isso é o Supress, tá? Como a gente tem uma vida baixa, a gente trabalha com o Supress. Então todo o spell que eu dano, eu nego 50% do dano dele, o que é muito interessante, tá? Eu tenho 56% de spell Damage Prevention, tá? Então eu tenho 53% de negar o spell, o que é bem legal também. 40% de chance de evadir um ataque, também é bem interessante. E 24% de chance de bloquear qualquer coisa, tá? Qualquer coisa não, qualquer ataque, tá? E isso daí cria uma camada defensiva aceitável pra build, tá? Então assim, não é a melhor camada, mas com esses itens é o que a gente pode fazer aí então, beleza? Outra coisa que eu mudei na build, gente, é o seguinte. Eu tava usando uma Hated, só que como funciona a Hated, tá? A Hated, ela dá 18% more cold damage e 25% do physical as extra cold damage. A questão é o seguinte, tá, gente? A nossa arma não tem muito physical. Então esse extra é bem baixo. E esse 18 só bate em cima daquele cold ali que também não é muito alto, tá? Então eu resolvi trocar pra uma anger. Por que a anger? Porque a anger dá flat damage. 109 a 155 de adicional fire damage por ataque, tá? E eu achei que esse jeito fica melhor. Por quê? Se você olhar meu DPS aqui, eu tenho 24k ali na minha tooltip. Desliguei a anger e liguei a Hated. Vai de 16 pra 18, tá? Então, se você olhar esse DPS, esse DPS é bem menor do que a anger. Então eu resolvi deixar a anger. O único problema que você pode ter aqui, gente, é o seguinte, tá? Você tem que ver se a sua Trinity está ativando os seus 3 Ressonator. Por que os 3 Ressonator, tá? Porque a Trinity funciona da seguinte maneira. Quando você tem os DPSs elementais balanceados, ele ativa aquelas 3 bolinhas. Quando você ativa aquelas 3 bolinhas da Trinity, você tem o máximo de DPS dessa gema de suporte, que ela é muito forte. Só que se você conseguir ligar só 2, então ele está faltando algum DPS elemental. Seja Fire, Cold ou Lightning, tá? Mas 2 ele já consegue ativar essa Trinity de uma maneira bem eficiente, contanto que eles estejam equilibrados. Você não pode criar uma disparidade. Muito Cold, pouco Lightning. Aí você não consegue ativar todas as bolinhas, tá? Então, olha se você tem 3 cargas ali ligadas. Se tiver as 3 cargas, a Trinity está no seu potencial máximo. Isso daí já é bem interessante, tá bom? Gemas aqui que eu alterei. Eu consegui pegar umas 5 Links, tá? E eu estou usando Nightblade. Ancestral Call não vai ter como tirar agora. Val Lightning Strike, Trinity. E eu tirei a Inspirational e coloquei uma Multistrike. Cara, eu senti uma ligeira diferença no dano para single target, principalmente bichos raros, tá? Na Multistrike. E eu acho que isso daí é bem interessante para você poder estar utilizando. Não sei se tem alguém apertando uns buzinhos ali, muito engraçado, tá? E aí eu acabei usando a Multistrike aí mesmo. Então é o seguinte, tá gente? Joguem com essa build, tá? Caso vocês queiram, brinquem com ela, tá? Eu vou deixar o POB atualizado e vocês podem aprender uma ou duas coisas com esse vídeo aí, então. Pretendo bater level 95 e já sair fora do evento, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês deixam aí no canal que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima, gente. Falou!